Brasil, sou brasileira, o som se põe ao som do samba Brasil, sou brasileira, aqui o som se põe ao som do samba Requebra o congingado, iaiai, e vou dançando o samba Requebra o congingado, iaiai, quebra, requebra o samba Samba, suma away, suma away, suma away, suma Zumba Zumba, 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 zumba Zumba, zumba, zumba O mundo inteiro balança